Acompanhe agora outra ação conjunta dos socorristas. O helicóptero se aproxima das pedras. Uma pessoa está gravemente ferida. Três bombeiros estão no local e dois surfistas. A situação é tensa. O helicóptero busca um ponto adequado. É que a vítima está em uma maca e precisa ser transportada para o hospital com urgência. O tripulante lançador dá o sinal para que o grupo se aproxime. Uma rachada de vento ou uma onda maior e o perigo é redobrado. O grupo ergue a maca. Dentro do helicóptero, há apenas o lançador para recolher a vítima. Repare que a aeronave desce alguns centímetros para facilitar o resgate. Os três homens na linha de frente se arriscam. Com a habilidade do piloto e a técnica do lançador, os bombeiros e os voluntários conseguem colocar a maca no helicóptero. Um dos socorristas segue com a vítima. Agora, há atenção voltada para o surfista, que praticamente se arrasta sobre as pedras. O lugar é tão perigoso que os bombeiros e o outro surfista também usam as mãos. Essa formação rochosa ao pé da encosta é comum no litoral de São Paulo, chamada de costeira pelos bombeiros. E o risco para os banhistas. Nunca tomar banho próximo de costeira. Isso é muito importante. Muita gente acaba tomando banho próximo de costeira ou subindo nas pedras. Muita gente acaba também querendo tirar foto e acaba, quando bate a onda, né? Isso é um ponto muito perigoso. As pedras são escorregadias e tendem a ser encobertas pelo mar. Não é raro banhistas ilhados nessas regiões, como esses dois garotos. As imagens foram feitas por testemunhas em um prédio. Um bombeiro chega e pede para os dois aguardarem o resgate. Um deles acha que pode enfrentar a força das ondas, mas é impedido pelo socorrista. O outro afirma que está com medo. Está subindo mais. Está subindo os bombeiros. Dois. Um para cada peste. A equipe de apoio chega. Escorregar na pedra ali que está molhada. Não consegue sair. Eles atravessaram e ficaram presos lá. Já encheu. É. Um dos guarda-vidas nada até eles. O bombeiro protege a criança contra as ondas. Se não é gente que sabe, leva embora. E o garoto é retirado. Logo, o socorrista retorna para resgatar o outro menino. É o mesmo procedimento. E felizmente, tudo corre bem. Vai virar picolé de moleque. Não é mais pé de moleque, é picolé de moleque. E o bombeiro, coitado? Está achando que no inverno não trabalha? Dessa vez, o grupamento Águia de Sorocaba é acionado para um salvamento. As imagens do acidente são fortes. A vítima está em um local isolado. Os agentes do Águia precisam atuar com muita técnica e máxima agilidade. Uma operação delicada. Os bombeiros já prestaram os primeiros socorros. A vítima foi retirada das ferragens e está na prancha. Onde vai ser o conto? Na base lá da rodoviária. A gente vai deixar no heliponto lá, tá? Posso pedir para ele ir para lá já? Pode, vai ficar na base lá. Com as equipes alinhadas sobre o socorro, começam os procedimentos para o transporte aéreo. O caminhoneiro precisa ser devidamente imobilizado. O homem está consciente. Os outros tripulantes do Águia aguardam enquanto sobrevooam o local. O Águia, a vítima está pronta para a remoção do local. Está chegando aí, Águia? A vítima está pronta para a remoção do local, que é sério. O terreno é muito íngreme, sem chance de levar para outro ponto. A aeronave se aproxima e as cordas são fixadas na prancha, para o içamento. A vítima ergue os braços, comovida com a ação dos socorristas, gesticula e agradece os heróis. O homem é encaminhado com segurança para o local, onde uma ambulância já está pronta para recebê-lo. E a equipe Águia de Sorocaba cumpre o resgate com sucesso. O chamado informa que o motorista do carro prata está em alta velocidade. O helicóptero é acionado e dá cobertura. O fugitivo conseguiu driblar o policiamento, em manobras extremamente arriscadas. Iniciou-se no município de Porangaba. O acompanhamento durou até chegar em Iperó, onde as viaturas perderam contato visual com o veículo. Mas o que será que esse homem esconde e não pretende se entregar? O suspeito sai da rodovia. O risco de acidente aumenta e mais vidas são colocadas em risco. Uma perseguição que mobiliza uma força-tarefa. Eu estava sobrevoando na porta da esquerda, como tripulante observador. Passei a orientar o comandante da aeronave, quanto às manobras, para que eu permanecesse no visual do veículo o tempo todo. Ele estava em alta velocidade, não obedecia às ordens de parada das viaturas. E o que os policiais mais temiam, acontece. Que ele acabou colidindo o veículo já no município de Sorocaba. E por problemas mecânicos, o veículo ficou impossibilitado de continuar fugindo. E o condutor decidiu descer do veículo e continuar a fuga a pé. Mesmo depois da batida, o homem não abandona a fuga. Os oficiais do Águia não perdem o suspeito. E finalmente, ele é cercado. Os policiais revistam o veículo e descobrem o motivo da fuga. A quantidade de drogas é assustador. Fugitivo é detido em flagrante e levado para a delegacia. O acompanhamento deu em torno de 25 minutos até a detenção do infrator. Saia. Saia. Saia.